E São Paulo vai adotar a quarta dose da vacina, independentemente da recomendação do Ministério da Saúde, segundo o governador João Doria. A quarta dose é recomendada apenas para pessoas imunossuprimidas no momento. De São Paulo, Alain Ribeiro tem mais informações. O governador de São Paulo, João Doria, do PSDB, afirmou nesta quarta-feira que o Estado irá adotar mais de uma dose contra a Covid-19, seguindo a ordem de faixa etária. Apesar da aplicação da quarta dose ter sido confirmada antes de iniciar a campanha, a prioridade será a imunização daqueles que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Segundo João Gabardo, que é coordenador executivo do Comitê Científico da Covid-19, a data de início da aplicação da quarta dose poderá ser definida amanhã, em reunião do Programa Estadual de Imunizações. Em dezembro, o Ministério da Saúde autorizou a aplicação da quarta dose do imunizante contra o coronavírus, mas somente para pessoas imunossuprimidas. O Estado de São Paulo tem cerca de 10 milhões de pessoas aptas a tomar a terceira dose, mas que ainda não apareceram para receber o reforço. Além disso, cerca de 2,2 milhões de pessoas não tomaram a segunda dose. Na segunda-feira, a cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, deu início à vacinação da quarta dose contra a Covid-19 de idosos com 60 anos ou mais que tenham tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses. Alan Ribeiro, de São Paulo, para o Jornal Brasil Hoje.